Bom dia família, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está vendo o vídeo aí. Então família, qual o segredo para abrir um coleiro? Eu vou dar como exemplo aqui o Zeno, o pássaro do coleiro do nosso canal. Porque muita gente vem me perguntando no WhatsApp, no Instagram, comentários de onde, como você abriu tão rápido esse coleiro, como você firmou, como você tirou o pássaro da cinza e fez o pássaro se tornar isso aqui. É difícil, muita gente chegou até a falar, é muito difícil chegar ali, não, não é difícil. Quem consegue certos feitos, ele começa a pôr obstáculo para que pessoas que também querem chegar, não entende. Vocês estão me entendendo? Não é difícil, fica com o vídeo até o final, vocês vão entender direitinho porque eu consegui isso e como vocês também vão conseguir. Beleza? Fica até o final do vídeo. Primeiro eu vou estar falando duas coisas que vocês precisam ter para abrir qualquer pássaro, não apenas colher. Beleza? Paciência é o primeiro. Tem que ter paciência. Lembrando, paciência é uma coisa, esperar é outra. Não cometa o erro de esperar. Cruzar o braço e ficar esperando a solução cair do céu. Beleza? Ter paciência é você saber que tem um tempo até você conseguir êxito. Saber que existe um processo até você chegar lá. Porém, nesse decorrer você tem que estar trabalhando para dar certo. Beleza? Caso você cruzar os braços e ficar esperando, meu querido, não vai ter resultado não. Beleza? Então o primeiro é isso, é ter paciência. Não espere, tenha paciência. Segundo, ter amor pelas aves. Se você tiver amor pelas aves, com certeza você vai conseguir bons resultados. Beleza? Só tira a choca quem tem amor por ave. Só abre um passarinho pegando frio até chegar a um patamar desse aqui. Se você tiver amor pelas aves. Se você não tiver, meu querido, infelizmente você vai ter que botar a mão no bolso e pagar caro. Beleza? Cara, aprenda aqui. Aqui, nesse canal, eu vou estar passando para vocês. Vocês vão aprender a fazer ave. Vocês vão pegar uma ave fria e vão deixá-la dessa forma. Eu vou estar deixando meu WhatsApp. Não meu particular, vou estar deixando outro. Esse eu não respondo sempre, beleza? O que eu ia deixar claro. Porém, deixa lá a sua dúvida. Eu sempre vou estar passando vídeos diretamente para responder as suas dúvidas que vocês estão deixando lá nesse WhatsApp. E se vocês tiverem resultados, manda um vídeo lá para mim. E se não tiver, também mande. Mande, beleza? Que juntos a gente vai conseguir bons resultados. Eu garanto. Beleza? Eu vou estar falando para vocês aí qual o verdadeiro segredo. É esses dois aí, beleza? Paciência e amor pelas aves. Paciência, como eu falei, é você entender que tem um decorrer até você conseguir êxito. Beleza? Tem um período aqui. Só que nesse caminho, o que deve ser feito para quando chegar aqui, dar tudo certo? Primeiro, não mostrar fêmea. Beleza? Não mostra fêmea para colher o frio. Primeira coisa que eu fiz com esse pássaro quando chegou aqui. Mantir ele num cômodo, sozinho. Num local onde ele ia se sentir seguro. Num local onde ficaria mais fácil ele se territorializar naquele ambiente. Vocês estão me entendendo? Então, ele ia acostumando, acostumando. Começou a chamar, chamar. Começou a cantar farreando no barulho. Então, foi começando a pegar prioridade daquele lugar. Vocês estão me entendendo? Foi começando a se territorializar. Beleza? Então, é importante. Não coloca fêmea e nem coloca perto de outros abertos. Talvez você tenha na sua casa outros abertos. Beleza? Mas deixem outros cômodos. Para que ele não veja se tinha aquele impacto. Fique com medo de abrir para disputar com o outro. Vocês estão me entendendo? É o primeiro. Segundo. Voador. Voador é essencial na vida de um pássaro. Já está falando voador ou voadeira. Isso é um pássaro. Família, isso é um pássaro. Muita gente ainda discute comigo. Não, não é preciso. É preciso, cara. Isso é um pássaro. Ele precisa voar. Ele precisa estar exercitando garras. Ele precisa estar exercitando sua asa. Então, é importante um voador. Beleza? É importante um voador e uma gaiola. Beleza? É um casamento. A gaiola e o voador é um casamento. Exercício no voador. Cantar na gaiola. Vocês estão entendendo? Com o decorrer do tempo, o pássaro vai entender esse casamento. Vai entender que saiu da gaiola, foi para o voador. Então, ele vai se exercitar. Entrou na gaiola, ele vai cantar. Beleza? Então, primeiro, não mostra a fêmea. Segunda, a segunda, manter em voador. É simples, família. Beleza? Terceira, e muito importante, é a alimentação. Beleza? Se você dá uma boa alimentação para o seu pássaro, para a sua ave, certeza que ela vai responder. Mas se você for um criador desleixado, chega na gaiola, agora ela está... Não tem nada na gaiola, só piste. Ela vai responder? Não. Vai continuar fria, fraca, anêmica, e por aí vai. Vocês estão me entendendo? Não vai abrir. Então, é importante, sementes, rações boas, de preferência, rações estrusadas, são as melhores, são completas. Beleza? Quarto. Primeiro, não mostra a fêmea. Segunda, voador. Terceira, alimentação. Vai decorando aí, família. Vocês vão ter bons resultados, sim. Basta vocês fazerem essas coisas com carinho, com atenção. Beleza? A quarta, família, que é muito importante também. Muita gente não dá muita atenção nisso, mas isso é muito importante, é essencial também, para você conseguir isso. Eu consigo nas minhas aves por conta disso. Esses procedimentos que eu estou passando para vocês, eu faço aqui em casa. Vocês estão me entendendo? A quarta, família, é a higienização da gaiola de bebê duros. Vocês estão me entendendo? Muita gente quer ter resultados, quer ter aves boas, as partes eu nunca vendo lá de fora, tem outras aves lá, tudinho começando a disparar. Vocês estão me entendendo? Querem ter aves boas e não faz uma higienização na gaiola. Você chega lá, está de merda, está quase no puleiro, de tanta merda na gaiola. Aí um cara desse reclama que não tem uma ave aberta, reclama que não abre uma ave. Como? Você ia gostar de morar no chiqueiro? Eu não ia. Por que você acha que a ave vai gostar? Não tem lógica. Então, faz a higienização da gaiola corretamente. Depois eu vou estar passando um vídeo de como vocês podem estar fazendo a higienização de gaiolas, bebedouros, ok? Se você quer que eu faça um vídeo desse, vai lá nos comentários. E deixa lá nos comentários, beleza? Que depois eu vou estar passando um vídeo a respeito da higienização da gaiola. Beleza? De voadores, de quanto e quanto tempo é preciso essa higienização, como é feito, se pode usar sabão em pó, se pode usar, como que funciona isso, beleza? Então é isso aí, família. Isso são coisas simples, simples que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode. Beleza? Não é coisa de outro mundo. Não tem mágica, não tem segredo. Não tem, cara. Não tem. Esse é o meu manejo. E o principal? O principal não é uma coisa que eu acredito que todo mundo tem que fazer. Dá passeio às aves, família. Dá passeio, não tem um tempo. Tem tempo, sim. Você tem tempo. Você pode não ter todos os dias. Pelo menos uma vez. Eu tenho certeza que você tem um ou duas ou três por semana. Então quando tiver esse tempo, passeio com sua ave, beleza? Tá aí, esse é o manejo que eu uso. E eu abro todas as minhas aves. Primeiro, não mostre a fêmea antes do tempo. Deixe o seu pássaro à vontade. Segundo, voador é essencial. Ele precisa exercitar asas, precisa exercitar garras. Terceiro, alimentação. Alimentação é essencial na vida do animal. Beleza? Quarto, higienização de gaiola. Higieniza a gaiola, deixa limpa. Beleza? Seu pássaro vai agradecer. E quinto, passeio. São as cinco coisas que vocês precisam para obter resultados, para ter resultados. Beleza? Então é isso aí, família. Eu vou estar deixando o meu número aí na descrição, beleza? Você vai aí na descrição, vai estar no meu WhatsApp, você vai deixar lá a sua dúvida, eu vou estar postando vídeos, tirando elas, beleza? Todas as dúvidas que você tiver, vocês podem mandar lá nesse WhatsApp, se eu não responder no WhatsApp, mas eu vou estar passando vídeos, sim, beleza? Para responder todas elas. E quando você tiver resultado, vai lá, beleza? no meu WhatsApp e me fala, eu tenho certeza que você vai ter resultados. É simples, família, não tem segredo, beleza? E se eu tiver resultado também, vai lá, vamos interagir um pouco, eu garanto que a gente vai chegar num certo ponto aí, e vocês vão ter resultados, sim. Eu estou aqui, é para ajudar, beleza, família? Salve, salve, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou!